E o Grêmio também carimbou vaga na próxima fase da Libertadores da América. Após ter vencido o primeiro confronto, o Tricolor foi até o Paraguai podendo até perder, mas nada disso. A equipe de Renato Portaluppi deu show fora de casa. O jogo tinha recém 4 minutos quando Everton chutou pro gol e a bola bateu no braço do defensor do Libertad. Pênalti pro Grêmio, GPR cobrou e abriu o placar. Os paraguaios ensaiaram uma reação e Paulo Vitor salvou o Tricolor. Se o goleiro segurava, o ataque resolveu trabalhar mais. André chutou de fora da área pra quebrar um jejum e aumentar o marcador. Fazia tempo que André não balançava a rede. A última vez tinha sido em maio, antes da parada da Copa América. Todo o grupo abraçou muito o André, né? Principalmente pelo momento que ele vinha vivendo, que ele vem vivendo aí. A gente espera que esses dois gols aí possam dar mais confiança pra ele ainda. O Tricolor já tinha uma larga vantagem, mas Paulo Vitor seguia segurando as chegadas do Libertad. E os paraguaios não o aliviaram. Mas ainda no final do primeiro tempo, a zaga do Libertad se atrapalhou e André tirou onda. Driblou o goleiro e fez o terceiro gol da noite. Naquela altura, Renato já sabia. O Grêmio estava garantido nas quartas de final da Libertadores. Grêmio classificado 3, Libertar 0. O caminho até a final será contra um brasileiro. Nas quartas, o Palmeiras é o adversário dos gremistas. É briga de cachorro grande. Não se tem nenhuma dúvida quanto a isso. O Palmeiras vai trabalhar pra passar de fase. O Grêmio vai continuar trabalhando pra passar de fase. Então, são grandes clubes, mais cedo ou mais tarde, nós queremos que nos enfrentar. Vai ser na Libertadores. Vamos lá. A classificação tranquila para a próxima fase pode ser atribuída a muitos fatores. Mas um deles chamou a atenção. Um vídeo do técnico Pepe Guardiola foi assunto na preparação tricolor. Um detalhe fez os jogadores do Grêmio compararem um dos melhores treinadores do mundo com o chefe, Renato Portaluppi. O que ele fala no vídeo, em um vídeo de dois minutos, é exatamente o que eu falo para os meus jogadores desde que eu cheguei aqui em 2016. Então, a gente tem a mesma sintonia. Se alguém copiou alguma coisa, é ele que copiou alguma coisa da minha pré-eleção. Uma comparação que inspira e faz o torcedor do Grêmio sonhar cada vez mais alto. Então, se um dos melhores técnicos do mundo fala a mesma língua que eu falo para os meus jogadores, então eu estou no caminho certo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho